TV Batuíra, Portugal. Para lá do amanhã. É isto que eu fiz. E amanhã, o nosso querido Chico faria mais, vai fazer mais do que desencarnou. Compete-nos a nós, por todos os motivos, nós prestar a nossa homenagem, a nossa gratidão, por tudo aquilo que ele proporcionou para nós, para a doutrina, primeiro como Kardec e depois como Chico Xavier. Escolhemos este livrinho, O Prisioneiro de Cristo. E é nisso que nós vamos conversar. Estou à espera que não façam barulho, para que nós possamos começar. É um livro interessante. É Renier que nos traz para nós. E que conta a sua vivência, não só neste livro, como todos os demais. Ele começa dizendo, nesta obra, é um livro que eu, semana passada, fui à minha biblioteca, está muito judiado, porque já há muitos anos que está comigo, e achei importante trazer, e porque fala da homenagem que devemos ao nosso querido Chico. Desta, como nas obras anteriores, procuramos sempre, a par dos fatos e dos acontecimentos, focalizar a parte espiritual e evidenciar os ensinamentos que, a cada passo, brotam dos lábios do Chico, ao mesmo tempo que juntamos o conhecimento que a doutrina espírita, o cristianismo, o espiritualismo e a nossa própria mediunidade nos deram. Nós buscamos nada mais do que recolher os tesouros de espiritualidade que o Chico semeia. Este livro foi escrito, ainda Chico estava encarnado. Assim como recolher para a humanidade, no máximo possível, tudo aquilo que nos pareceu precioso, o que acontece com ele, bem como o que ele pensa e diz. Nosso Ranieri conviveu muito próximo a ele, se visitavam muito, e, portanto, teve a oportunidade de conviver e aprender e ouvir o que ele diz. E foi por isso que ele o transportou tudo isso para os livros da sua lábora. Por outro lado, continua sendo o roteiro para os que o amam agora e para os que o amarão no futuro. Os que vivem depois encontrarão também aí muitas chaves e muitos trilhos e atalhos para melhor estudar Chico Xavier. Como todas as nossas obras sobre ele, esta também é uma obra de amor. E aqui vimos que Chico realmente é a chave em que nós usamos para a doutrina, porque ele foi o autor da codificação. E nós nos baseamos nas obras básicas que ele veio complementar, para que nós possamos desenvolver a mensagem do Cristo em espírito e verdade. E que sem ele, costumou dizer para comigo mesmo, sem Chico não há doutrina. E porquê não? Pois ele foi Kardec. Embora haja vozes que discordem, e porque discordam o problema de cada um, mas nós sabemos, e já há muitas décadas, que realmente ele foi Kardec. E a espiritualidade nos diz, e até há poucos meses nós ouvimos um amigo nosso dizer Chico Kardec, emendou as duas palavras. Por isso, é realmente uma confirmação que Chico Xavier foi Allan Kardec. O homem carregado de dores. E porquê era? E nós, o tempo que convivemos com ele, observámos isso. Ele dizia que tinha dois amores. Era um galcoma numa vista que sangrava e uma angina de peito. Então, todo esse tempo, ele carregou, dizia ele, esses dois amores. Porque lhe traziam muito sofrimento. E diz aqui, um homem carregado com dores, fomos ver o Chico, automóveis de todos os lugares do Brasil, ali estavam estacionados, na porta e nas remediações da comunhão espírita cristã, naquele tempo que o livro foi feito, ele ainda estava na comunhão espírita cristã, que depois passou para o grupo espírita da prece. Eu o conheci ainda, na comunhão espírita cristã, num quartinho de terra batida, muito simples e muito pobre, com muitas rosas à volta, que ele fazia questão que ninguém mexesse. Junto com os carros de último tipo, dos quais se vizinhara, trouxeram passageiros de luxo. Infelizmente, muitos deles, ali vinham trazer o próprio coração alanceado pela dor. Reuniram-se os mendigos, os pares da sociedade e o homem comum, mutilado, por sua vez, pela desgraça da vida ou pela ignorância do mundo. Ali vinham todas as criaturas de todas, de nível da sociedade. Uns vinham do carro de luxo, outros vinham até de avião, porque eram grandes fazendeiros, mas que vinham ali alanceados de dor, porque vinham à procura de um alívio para os seus corações através de uma mensagem que os familiares queridos lhe pudessem trazer. E se algumas tarefas dele eram importantes, essa era muito, muito significativa. E quando ele recebia uma carta das pessoas que não tinham até fé, não eram ateus, naturalmente, mas através de uma carta que um filho que tinha partido lhe trazia para eles e por vezes estavam 300 pessoas e poucas pessoas não choravam. Eu e a minha esposa estávamos juntos e realmente convivíamos com isso. É porque uma mãe chegava ali num desespero total e ao deparar-se com uma carta de um filho que ela achou que tinha perdido, era uma emoção muito forte. Foi realmente uma tarefa que ele terminou de uma muita valia e que animou muitos corações aflitos de muitas mães e muitos pais. Entramos sete horas na linguagem antiga, a casa cheia e Chico Xavier, como cordeiro de Deus, presidia moralmente os trabalhos da noite. Bondoso e amigo, servia talvez o cálice da amargura. E cabe aqui uma pergunta, mas um homem daquele gabarito está cheio de dores, como já foi dito aqui, e de amarguras. E sim, porque ele vivia a dor do próximo. Ele estava ali como fiel servidor do Cristo em todos os lances. Quer na fidelidade, quer na humildade e no compromisso para divulgar a mensagem do Cristo. Alguém nos falou baixinho, Chico está com quatro de tensão. Coitado. Quatro, exclamamos nós, é que me está trabalhando? Não sei, é capaz de cair a qualquer momento. Isto dizia Ranier, o autor do livro. Contemplamos um amigo como padecidos. Acima das suas próprias dores, colocava o sofrimento alheio. Para ele, Jesus era o Cristo vivo. Cristianismo também significava trabalho sem cessar. a roupa simples caí-lhe sobre o corpo emagrecido com as vestas paupérrimas de Francisco de Assis o Povarelo. Chico, obrigado. O Chico se apresentava sempre muito simples e até com as suas roupas maltratadas. Não tinha uma senhora que cuidasse, evidentemente, e então, mas para ele estava tudo bem. Enquanto alguns calçavam sapatos de cromo italiano e ele calçava um sapato muito velho e o calçava até que ele não pudesse já servir. Era a sua humildade e o cortês de criaturas passava por ele, ouvindo-lhe a palavra confortadora e amiga, enquanto o pobrezinho em nome de Deus os ouvia a todos com quadros de tensão. E a pergunta é de onde lhe viria a força e a coragem do céu, do mundo espiritual, de onde? Essa era a pergunta. quanta gentileza naquela alma cándida e quanta energia naquele corpo fágil. Admirava-lhes, diz o nosso autor do livro, a resistência e sabíamos que a espiritualidade recolhia a energia dos companheiros ali presentes, os que vibravam com ele para ampará-lo. costumamos dizer aqui antes da reunião para que haja uma preparação, haja um desligamento do mundo lá fora, para que as vibrações entre todos nós se entrelassem e se interajudem. Muitas pessoas esquecem-se disso, porque a espiritualidade ela se encarrega de transferir das vibrações, o ectoplasma para uns e para outros para que realmente possa atender às nossas dificuldades e foi o que aconteceu naquela hora. Me lembro certa vez que estávamos conversando numa viagem que eu vinha a Portugal e falou-se da Rainha Santa Isabel e ele vinha realmente muito isto foi no fim da reunião quando era para as duas três da manhã corria um bilhetezinho para que os companheiros depois dali se fossem encontrar com ele na casa dele e eu fui também e começaram a conversar e ele muito debilitado e começamos a falar de Rainha Santa e naquela hora como que por enquanto ele se revirou de uma tal forma que já não existia mais cansaço para ele e a noite poderia continuar e eu calhei em dizer assim ó gente vamos embora porque o Chico está cansado e disse não meu filho vocês estão cansados vocês eu estou muito bem estava ali estava a multidão que o seguia ele pertencia a ela e a ela lhe pertencia dificilmente conseguia libertar-se neste mundo de tanta responsabilidade deveria carregar sobre os seus ombros as dores do mundo e porque carregava ali vendo toda aquela gente nós compreendíamos melhor Jesus na palavra de Isaías ele era um homem carregado de dores por isso foi denominado aqui o prisioneiro do Cristo a dor dos homens e mulheres o procuravam e o buscavam que o amavam como um amigo dos pobres e dos humildes e diz companheiros uma coisa é a nós apresentar e dizer o que ali se passava outra coisa é realmente conviver o nosso autor do livro e ele com mais regularidade estava com ele e ia lá a casa dele e vice-versa mas nós e todos os demais que estavam ali estar junto participarmos é algo que nós não podemos condições de vos explicar como é que era o ambiente que ali se proporcionava eu a vez que fico pensando quando os apóstolos se reuniam com o Cristo qual não seria o ambiente qual não seria a vibração e não podia ser outra maneira não é a dor dos homens e mulheres que o procuravam que o buscavam e que o amavam como amigo dos pobres e dos humildes ficámos meditando nas palavras de Chico diz o autor do livro e lembramos que a dor da saudade é dor espiritual a saudade é intocável é intangível mas dói e quem já não passou por isso ou não irá passar não é lesão também do corpo mas é a lesão interior uma dor que dói e parece não ter remédio todo aquele ambiente é isso parentes pais e a saudade que lhes doía na ausência dos filhos e parentes que partiram ali estavam ansiosos por notícia porque todos que se lhe encontravam e que iam junto deles doí-lhe a saudade e com muita razão e era uma dor não física mas como ele diz aqui uma dor espiritual e todos tinham essa dor e esperavam por uma notícia que viesse da parte dele de repente uma onda de forte cheiro de éter perpassava por nós vindo do Chico era muito comum era uma coisa impressionante e diz um companheiro veja o éter estão sentindo realmente ali nós estávamos o éter espalhou forte ardendo nas narinas é comum com o Chico correr o fenômeno de manifestação de perfume e todos já se acostumaram a dizer é o Sheila era impressionante quando alguém lhe dava um lenço Chico pegava o lenço apertava devolvia o quase que enxergado de éter ou perfume nas nossas viagens e minha esposa está aí que pode confirmar de São Paulo quando nós morávamos em São Paulo para Uberaba de quando em quando sentimos dentro do carro um cheiro a éter ou perfume então nós dizia Sheila passou por aqui porque Chico já sabia que nós íamos a caminho porque ele sabia e porque chegava lá eu já desesperava ele já sabia que nós íamos a caminho então nós dentro do carro sentimos esse perfume de éter ou de perfume mesmo propriamente dito Sheila é um espírito que começou a se manifestar no Brasil nas reuniões de materializações e defeitos físicos no movimento da fraternidade uma moça alemã que morreu na grande guerra ela e seu irmão José era enfermeira e desencarnou atendendo as centenas de feridos que lhe vinham às mãos no mundo espiritual tem sido um espírito amigo e dedicado e dedicado de todos Chico a recebia com muita frequência e o cheiro quer perfume quer dieta era permanente e isso nós e vai dizer mais à frente tínhamos sempre em nossa casa uma garrafa com água profumada nós íamos no Chico levámos a garrafa colocámos num lugar no outro dia quando nós despedíamos trazia a garrafa e ela estava altamente profumada depois nós íamos gastando e íamos repondo e ficava sempre profumada na nossa casa o tempo que estive lá sempre houve essa água em nossa casa por isso que não poderíamos deixar no dia da manhã lhe prestar homenagem porque muito devemos a essa criatura e eu em nível particular e à minha família mas também para a doutrina esta casa e tudo que ele proporcionou para o mundo em termos nesta abençoada doutrina e por isso nós não poderíamos deixar passar esse dia sem lhe prestarmos o nosso a nossa homenagem está à frente do movimento da fraternidade como um dos espíritos guias mais atuantes e de grande afinidade com Chico Xavier por quem se comunica de vez em quando mas que espalha perfume quando Chico aplica passes em alguém e perfume a água dos copos e dos vidros assim como embebeu em perfume os lenços de muitas pessoas que se achavam por perto o hétero deveria estar sendo usado naquele momento por espíritos enfermeiros ou espíritos médicos para que ele se restabecesse tão rapidamente como restabeceu para que a sua tensão viesse não para o normal porque ele tinha problemas de angina mas que desse-lhe condições de trabalho Chico com quatro de pressão levantou-se da cadeira onde se sentara por não conseguir se manter de pé para abraçar o vereador João de Prado Neto não conhecemos e depois ficou de pé até às quatro e meia da manhã olha a resistência dessa alma e ficava normalmente como naturalmente cansado porque o corpo já lhe exigia mas feliz alegre uma espontaneidade uma vibração a toda a prova recebeu o tratamento do plano espiritual? pergunto ao Ranieri tu dizia que sim o hétero é pelo menos uma demonstração e nós contemplamos ali aquele homem bom que como Francisco de Assis dava o seu corpo a sua alma à humanidade inteira e como fez durante setenta e dois anos seria muito bom que o Deus não refletisse nessa grande personalidade e que nós nos ligássemos mais a ele e que nas suas obras em tudo que ele deixou quinhentos e nove livros para que realmente aproveitássemos nesta presente encarnação essa dávida do mundo espiritual para todos nós e principalmente para o mundo espírita para os espíritas foi sempre teve sempre grandes dificuldades porque havia ainda hoje o personalismo o interesse financeiro e que dificultou o trabalho dele porém ele continuou o seu trabalho e nós tivemos que vir tivemos porque eu não queria retornar a Portugal para que a nossa casa desenvolvesse o trabalho através da literatura de Chico Xavier que era camuflada camuflada porque não interessava e que nós talvez por inspiração dele ou do mundo espiritual temos desenvolvido um trabalho muito grande nessa literatura e continuamos a equipe desse trabalho da editora de livraria pois agora uma feira online e mesmo aqui com 20 e 40% de desconto para que realmente essa obra desse homem nós possamos divulgar e possamos buscar os ensinamentos que ele também trouxe para a humanidade é bom que todos nós tivéssemos um interesse maior sobre isso diz aqui e nós contemplamos aquele homem bom como Francisco de Assis e dava o seu corpo e sua alma a humanidade inteira à noite era de boa vontade e amor os autógrafos continuam havia pessoas que adquiriam até 10 livros para levar para os seus amigos e alguém dizia tenho pena de Chico autografar tantos livros achavam as pessoas que ele tinha um trabalho enorme mas não era isso e vocês vão ver aqui o que o Ranier vai dizer a esse respeito olha nós respondemos temos a certeza que é uma das coisas que ele faz com alegria e com prazer porque foi a missão que ele trouxe para ele faz parte importante da sua missão autografar livros é colaborar para a divulgação da obra dos espíritos é essa a missão maior do Chico a missão do livro e porque foi foi essa realmente o grande trabalho dele na divulgação do dia me lembra que eu ainda estava e que me encontrava com ele dizia filho nós precisamos levar a mensagem e eu começava bom deve ser aquelas mensagens que nós temos aí mas e ele repetiu isso algumas vezes não pensava vir a não ser de passeio a Portugal porque vinha mas vir para cá estar hoje à frente de uma casa desta jamais passou pela minha cabeça nem tinha essa ambição tão pouco nem a competência eu me julgava para ficar à frente de uma casa espírita deste tamanho mas ele dizia precisamos levar a mensagem porque aqui a sua mensagem ela era desconhecida e como eu falei há pouquinho ela era sonegada porque não interessava comprem aquele Chico aquele livro Chico Xavier e foi assim e vocês vão entender aquilo que eu quero dizer para vocês é que cada um vai analisar Chico Xavier foi assim está ali de muito super barato cinco euros aí vocês vão apreciar e saber o que é que eu quero chegar quando falo que a obra dele era sonegada é um modo de divulgar o livro até aqueles que não são espíritas e que não comprariam para ler uma obra espírita adquirem um livro para ter o autógrafo do Chico e acabam lendo além disso compram livros e levam como presentes a outras pessoas que estão longe e vão ler não tenham pena do Chico por isso essa é sua glória autografar é o que ele gostava de fazer e via-se quando autografava é certo que tinha ali uma grande equipe espiritual dizia o nome da pessoa falava olha está aqui fulano está este familiar aqui que te manda este recado era uma coisa linda de se estar junto e observar era o trabalho desse dessa alma é um caso interessante e que nós conhecemos havia um moço chamado Langerdon disse o Chico contado pelo Chico que lutava com grande dificuldade e fazia um curso técnico de mineração não tinha dinheiro para comprar livros nem os encontrava para pedir emprestado tinha um emprego e um anseio muito grande de se formar nós conhecemos esse senhor tinha um centro de uma fazenda de um espanhol muito grande que chegava a 4 de Sacramento 50 quilómetros de distância e esse espanhol deu-lhe aquele terreno para fazer o centro a esposa a minha esposa fazia doce de leite doce de laranja e vendiam para sobreviver e há um caso engraçado que quando nós vinhamos de Uberaba para ali que eram 20 quilómetros depois do trabalho nós íamos para uma fazenda dentro da ex-fazenda do espanhol uma casa velha pessoas já de certa idade e nós íamos para uma vereda de caminho de terra com muito era vereda de noite eu não conseguia lá hoje não conseguia novamente estavam todos numa grande cozinha faziam uma panela de café com o café da fazenda e todos tomavam o café daquela panela e ele tinha uma sala anexa onde o Chico se recolhia diziam eles que era onde o Chico recebia as orientações do mundo maior e eu me perguntava mas teve que ir lá para tão longe para aquela fazenda naquela não tinha poucas pessoas e quando nós passávamos no corredor vinha aquele cheiro éter que era um encanto no final ele lia uma mensagem e nós voltávamos para Uberaba e diz o senhor não tinha dinheiro para comprar livros queria se formar e sei que me se formou lançou mão do nós estamos falando de livros lançou mão do evolução em 2000 de André Luiz leu releu estudou e foi fazer a prova final isto foi o Chico contando foi aprovado veio aqui e me disse Chico passei nos exames com o que eu aprendi nos livros de André Luiz olha que coisa porque a doutrina espírita é a ciência a filosofia e religião se nós notar até os estudantes vão buscar bastante subsídios na leitura de André Luiz para os seus estudos isso nós ouvimos conversar eu então lhe respondi uai é um jeito mineiro lagerdon você aprendeu aquilo que eu nunca entendi e Chico deu uma risada claro com a humildade dele Chico que recebeu o livro que foi lhe mostrar todas as imagens e não sabia o que estava escrito ali mas deu mais uma demonstração de humildade eu nunca entendi aquilo que estava no livro e eu ficava pensando comigo mesmo se o futuro saberia ver o Chico como nós estamos vivendo e eu falei para vocês há pouquinho uma coisa é vos dizer outra coisa é estar junto dele quando connosco travava aquelas palestras noturnas que buscavam rápida madrugada ninguém no entanto pensava em dormir seu riso contagiante a expressão do seu rosto a bondade e a alegria dentro do seu magnetismo prendiam-lhe aquelas criaturas que o amavam uma noite falava-se de reencarnação e dizia-se daqueles que voltaram para ajudar e porque não foram os poucos que vieram e que tinham reencarnado e convivido com ele em França e que reencarnaram no Brasil para lhe dar o apoio e o suporte em diversos estados do Brasil e Ranier foi um deles e tantos outros que colaboraram para a divulgação da doutrina o Emínio C. Miranda Martins Peralva e tantos e tantos outros que reencaram a doutora Marlene e tantos outros porque ela conviveu com ele como como diga Bette forpou ela conviveu com o Chico quando ela era francesa que estava trabalhando com ele o tempo avançava na noite o entusiasmo semelhante àquilo dos primeiros cristãos conversando sobre o Evangelho dominavam-nos o coração lembravam de alguma forma a passagem da estrada de Maús quando dois discípulos falavam sobre o mestre que morreram na cruz e encontraram um homem na estrada é muito interessante estar no livro Caminho e Verdade Vida se não me engano esta passagem e cá estão os dois discípulos que iam conversando naquilo que tinha acontecido na véspera que foi a crucificação de Jesus e os dois iam falando num caso que foi muito comentário e apareceu ali aquele andarilho e que se juntou a eles e ele perguntou para os dois de que falais perguntou o forasteiro ora responder aos discípulos do Senhor de que poderíamos falar de Jesus de Nazaré um poderoso perfeta em palavras e obras que foi crucificado e eles iam conversando entre os dois o caso do acontecido só que eles achavam que era um andarilho por ali passava e que se juntou a eles na conversa o estrangeiro todavia passou a falar das escrituras e convidou-os a entrar numa estalagem para a refeição a tarde que aí os homens à mesa surpreenderam-se ao ver o desconhecido partir o pão aí reconheceram mas ele desapareceu porque era o Cristo mas eles não o conheceram só depois que ele partir o pão é que verificado e você não viu como se acendia o nosso coração quando ele falava das escrituras você não calcula o que é o ambiente que eu já falei quando nós conversávamos juntos o Chico se inflamava a alma confirmava o outro é natural que o mestre em cada curva do caminho nos dê suas gestões para a vida eterna porém cabe ao discípulo descobrir a verdade e o caminho assim como quem descobre pedras preciosas no leito do rio e porque é com a qual de nós já não observou que é a maravilha que traz os ensinamentos da doutrina e como isso vai despertando e podemos verificar a cada um de nós quando entrou para a doutrina e que depois passaram alguns anos qual foi o resultado qual foi o valor precioso que encontrou na doutrina que me diz aqui descobrir a verdade e o caminho assim como a quem descobre pedras preciosas no leito do rio e nós dentro da alma diz o Ranier ainda ouvimos o mestre dizer e de pregai a toda a gente e eu estarei convosco até ao final dos séculos e quando nós nas nossas reuniões quer de estudo quer de prática vamos mentalizar Jesus e os espíritos infelizes dizem eu não sei quem é esse Jesus mas nós verificamos que ele está presente e aconselhamos sempre a exercitar o exercício de olhar e manter a sua imagem dentro do nosso ser já experimentaram olhar para ele e depois mentalizá-lo porque ele está presente mas como um só vai estar presente em todos os milhões em sete bilhões de encarnados nós não fazemos ideia o que é Deus na sua misericórdia e na sua bondade se um espírito já de alguma envergadura pode aparecer simultaneamente em alguns lugares porque não o Cristo não podia aparecer a todos nós essa é uma certeza essa é a fé verdadeira porque eu sei eu tenho fé mas eu sei que se eu mentalizar o Cristo e porque ele disse onde se reunirem dois ou mais eu estarei presente e porque está essa é a fé verdadeira eu sei que ele está presente essa é a fé nós aprendemos a fé a olhar para os santos tudo desgraçado mas não mentalmente Cristo está conosco a dor de Xavier sim porque nós começámos a ouvir o prisioneiro do Cristo é a dor que ele realmente sempre aceitou porque foi fiel estava ligado e o Cristo trouxe-nos através dos homens o sofrimento e lembre-me de uma coisa agora há uns semanas atrás um orador dizia que Cristo tudo tudo lhe foi emprestado eu achei muito interessante desde o berço teve que ser uma manjadora até há empréstimo de não 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 eu vou-me livrar já que lhe emprestou o seu túmulo José José de Arimaté obrigado tudo lhe foi emprestado desde a desde a a manjadora até ao empréstimo que lhe fizeram pelo ser enterrado foi-lhe tudo até o jumento lhe foi emprestado até foi viver de empréstimo na casa de Simão Pedro e dizia o orador e sabe o que é que nós lhe demos quem quer responder a cruz isso foi o que nós lhe demos os braços que ele curou tanta gente ele foi pregado na cruz através dos seus braços Chico contou que seu irmão havia morrido e que uma cunhada perturbada foi recolhida em um hospital de alineados repara que ele teve que criar os irmãos os sobrinhos tudo com muita dificuldade e com muita dor dentro do conhecimento e vendo as crianças filhas do irmão sem mãe choramingando pela casa praticamente desamparadas um médio compadecido e triste começou a chorar eu vi-o chorar muita vez ele chorava com muita facilidade ele chorava com muito e quando falava em Cristo ele chorava Emmanuel não demorou e apareceu o que é esse Chico você está chorando o que houve é uma história interessante o que houve perguntou surpreendido até o senhor não sabe morreu meu irmão e minha cunhada está no hospital como louca as crianças sem pai e sem mãe e eu não devo chorar e o irmão respondeu para ele bem mas a mãe vai voltar vai voltar mas quando disse o Chico com impertinência pode demorar muito eu queria que o senhor a trouxesse de volta já não é? é muito natural cada um de nós pedia isso não é? exigia isso ora Chico imaginamos que o mundo é um palácio da justiça isso é mano a falar eu sou o juiz e você é o serventuário da justiça e que haja um processo para a aplicação da pena nós temos aqui para aplicar o processo ou para rasgar o processo Chico aí ficou pensativo porque viu que o caso era mais grave do que pensava nós estamos aqui para cumprir o processo respondeu bem mas acontece respondendo ao Chico com impertinência ela é minha irmã e irmã respondeu está certo mas aí no hospital há mais de 300 doentes que também são suas irmãs eu nunca vi você chorar por causa delas mas chorava o orador de Chico Xavier não é maior que o do Almeida e do Gonzaga ou do Soares e Chico deu aquela risada de facto minha irmã voltou boa mas voltou dois anos depois e esclareceu também o Chico e Mano chamou uma atenção dizendo é uma grande lição esta você Chico está chorando porque vocês aqui têm tido a facilidade de curar alguns obesidades aliviar alguns doentes de orientar e dar conselhos para muita gente agora vê a irmã ir para o hospital quer dizer santos de casa não fazem milagre não é isso? sentem-se diminuídos e humilhados ora meu filho o sanatório também é a casa de Deus e os médicos são espíritos encarnados que estão cumprindo a sua missão nessa página simples Chico e Mano nós aprendemos muita coisa na realidade isso é natural nós sofremos mais pelos nossos parentes e amigos do que por aqueles que injustamente consideramos estranhos olha a lição o homem para atingir Deus terá com o tempo universalizar o seu sentimento o seu pensamento e o seu amor amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo amar todas as criaturas é uma forma de integração com Deus e com o universo todos são nossos irmãos não é fácil atingir esse objetivo nesse clima interior é preciso uma grande reforma aí uma grande compreensão do amor de Deus e ter conquistado todas as virtudes paciência resignação caridade tolerância para depois para depois buscar o principal o amor trabalho esforço sacrifício desprendimento essas são algumas das indicações para o caminho o amor humano inicialmente é egoísta depois se espiritualiza e universaliza acontece com todos nós é como o amor que se sublima a trefa porém é de cada um porque nós seremos sempre construção espiritual de nós mesmos com a ajuda de Deus e é isso que ia trazer para vocês neste digamos amanhã em que o nosso Chico desencarnou faz mais aniversário a gratidão que todos nós devemos a ele pelo trabalho e por tudo aquilo que nós estamos aqui recebendo devemos a ele como Kardec e como Chico esta casa inicialmente segue Chico em todos os patamares da doutrina porque essa é a orientação e por isso não poderíamos deixar de lhe prestar essa humilde homenagem a esse querido irmão que nós amamos e nos lembramos permanentemente porque convivemos com ele 22 anos e que muito recebemos e que muito agradecemos a todos muita paz e que entregue através do nosso orador com a experiência que viveu junto de Chico esse esse vulto esse espírito que sem ele quer como Kardec quer como posteriormente Chico nós hoje provavelmente não teríamos o conhecimento e a facilidade de chegar à doutrina espírita portanto rendamos depois essa grande homenagem com os nossos corações cheios de alegria e de reconhecimento e assim vamos agradecer ao Pai a Jesus que nos deu essa grande benção de conhecermos esta doutrina através desse grande discípulo que foi Kardec e Jesus e assim dirigimos-nos ao Pai e Jesus